Música O auditório da Ansoca estava lotado. Mais de 150 pessoas participaram da Conferência Municipal de Assistência Social, que neste ano tem como tema Consolidar o SUS de vez rumo a 2026. Nesses trabalhos em grupos nós vamos dividir as pessoas aqui participantes hoje em cinco eixos, cinco grupos. Nesses cinco grupos são os mais variados temas que serão discutidos. O tema da conferência é Consolidar o SUS de vez rumo a 2026. Esse tema ele vem porque o SUS esse ano está completando dez anos. Nesses dez anos foram várias conquistas, várias dificuldades eles passaram. No entanto, a gente agora está aí pensando para os próximos dez. Temos que construir um plano decenal. O objetivo é que as propostas de hoje pensem para os próximos dez anos. Como se trata de uma conferência municipal, nós só temos participantes do município de Francisco Beltrão. Temos que construir um plano decenal.